Eu queria, na verdade, soltar uma bola para vocês, assim, para um pouco discutir entre as três experiências qual que é a questão do desenho público mesmo, do espaço em si, e também da questão da política pública, né? Porque, até como você mesmo falou na sua fala, Marina, as questões de financiamento, às vezes, acabam limitando muito o desenho do espaço e também a questão da política pública em si, né? Então, por exemplo, com o posicionamento muito diferente que a gente vê na prefeitura de Medellín, por exemplo, que acabou gerando de qualidade de espaço e como a gente poderia avançar como referência e até vendo as três experiências como linhas diferentes. Eu comecei dizendo que o projeto encomendado para a Praça da Quinta era uma ideia do Ministério da Habitação e Urbanismo e a comunidade entendia que este Ministério estava só preocupado em dar moradia e não na parte de urbanismo. porque, dessa forma, as nossas cidades, neste século XXI, a parte de obra pública foi a parte mais de engenharia e entendia o urbanismo apenas como transporte, não apenas público, mas também um transporte dos automóveis e as autovias que promovem, por exemplo, a indústria do automóvel e a do petróleo. Entretanto, aí ninguém faz muita pergunta sobre o custo das construções das rodovias e manutenção, mas, quando fala em moradia, são feitas muitas perguntas sobre investimento e manutenção dos espaços públicos, sejam dos pedestres, etc. E eu acho que isso está começando a mudar. Esse exemplo de Medellín, eu acho que nos mostra isso. Então, hoje em dia, já não se pensa mais na moradia como um espaço privado, mas também na parte de infraestrutura pública e uma parte da cidade, como parte da cidade. Seria como as três escalas necessárias em qualquer intervenção na cidade. Na América, isso é fundamental. De onde a gente vem, quem nós temos sido, para onde nós vamos. Parece um pouco fora de escala ter esse conhecimento, mas eu acho que é isso que faz falta. É um desprezo pela natureza. Pela parte mais perene, pela melhor parte. Isso a gente precisa ter mais atenção. E eu acho que quando nós falamos de Medellín, houve um momento em que Medellín teve que se apoiar em alguns projetos extraordinários, como, por exemplo, este que eu mostrei hoje, quando a cidade entra nesse tipo de estado de violência, precisa de projetos, assim, fortes, potentes, para dar um passo à frente. mas essas intervenções pequenas são realmente a parte onde vivem 80% das pessoas. Então, não se pode pensar a cidade, qualquer cidade, sem essas três visões. Para nós que participamos hoje deste seminário, é uma riqueza poder ver tudo isso que nós vimos, essa sensibilidade, esse enfoco territorial relacionado a um problema estatal, político, de quantias e qualidades. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento difícil para os espaços democráticos. A experiência que eu tive, que são de 10 anos e não é muito, é que os benefícios foram possíveis no momento em que a noção de democracia foi permitida na sua essência, ou seja, onde foi garantida a opinião de todos, seja do governante, seja do secretário, seja do técnico, seja do arquiteto, seja do morador, seja do vizinho, no momento em que todas essas opiniões foram possíveis de serem ouvidas, o desenho e o processo teve um resultado, na minha opinião, mais alargado do que simplesmente o desenho propriamente. e eu acho que nos países latino-americanos a gente está vivendo essa oportunidade de experimentar a democracia e agora passar a desenhá-la também. Não era possível há 30 anos atrás desenhar, porque a gente vivia sobre ditaduras. Então, agora, a gente está num momento muito precioso, onde já está mais consciente, inclusive na cabeça dos jovens, o que é esse direito republicano, o que é esse direito de voz e de opinião e quais são os canais, ainda que precários, ainda que mal estruturados, ainda que pobres, porque são canais que devemos fortalecer sempre. Então, esse espaço aqui, o SESC, a Secretaria da Habitação ou a Secretaria do Verde ou a Edife com os céus, enfim, a gente tem alguns exemplos em São Paulo e tem no Rio de Janeiro e tem em Salvador e tem em Belo Horizonte de ações que tiveram um caráter cívico, mais amplo. E o desenho, ele é resultado disso, porque ele é uma despacidade, é uma disputa o tempo todo, entre todas essas forças. Então, quem desenha tem na mão a possibilidade de fazer esse gesto de acordo, pensando, obviamente, na maioria das pessoas beneficiadas por isso. Eu acho que Medellín viveu um momento muito precioso dessa oportunidade. E o projeto em Santiago, ele recupera essa dimensão simbólica da cidadania, do pertencimento a uma nação, que são coisas que a gente exercita todo dia. É todo dia que a gente exercita a cidadania. E ela está, no fundo, na calçada, no ônibus atrasado, na casa fedida, mas ela está também na praça, no caminho iluminado, no ônibus que te leva mais rápido, na bicicleta que você pode pegar. Está em tudo isso a cidadania. Então, eu acho que o nosso papel é fazer um esforço de poder desenhar de forma mais generosa e mais ampla essas vozes todas. Saber ouvir, por exemplo, é um grande desafio nesse momento. Porque são muitos pares e todos eles têm seus porquês, suas razões e o poder público também tem seus porquês, suas razões e suas representações. Então, em momentos onde a gente vive a democracia e a gente viveu agora um período de 12, 14 anos de um governo mais voltado para o social, digamos assim, a gente vê que tem muitas oportunidades agora sendo construídas. Quem sabe daqui a uns anos a gente possa analisar melhor se isso deu certo ou não. Eu também não sei direito. Eu sei que o processo foi muito rico e eu sei que o desenho pôde construir algumas oportunidades. Se isso vai perdurar, se isso vai de fato espraiar, eu acho que tem que deixar o barco correr um pouco mais. Eu não tenho tanta certeza ainda. Oi, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre como o Teodoro e como que o Felipe lidam com processos participativos, que nem você descreveu que teve no seu projeto, o terceiro em específico, com perguntar para as pessoas para poder lidar com programas no entorno do conjunto habitacional e afins. e que embora o Felipe tenha detalhado um pouco mais específico que não se deve perder noção da escala, desse alcance da pessoa enquanto você está lidando com o projeto, eu queria saber um pouquinho mais como que é essa aproximação dele com as pessoas quando está fazendo um projeto de tal tamanho, de tal porte. Eu acho que o que tem acontecido nos projetos que eu mostrei colocam um tema de dicotomia, o esquema participativo. Direto. Por que eu digo isso? Porque quando estava no processo de refletir nesse projeto, não tive contato com ninguém da comunidade. Isso não foi um projeto nascido da necessidade da comunidade, não foi um projeto nascido da necessidade de um escritório de planejamento, foram projetos nascidos de um interesse de uma pequena janela que se abriu. Não quero dizer que nenhum dos caminhos seja melhor, mas eu tive que assumir uma coisa que nós temos que sempre está preparados para uma visão integral, humanística da profissão. Por que eu digo isto? Porque, se bem não houve nunca uma oficina de participação, apenas no projeto pequeno, a cidadania desenhou, fez a sua relação de necessidades, nos outros projetos não se conversou com ninguém. E quando não se conversa com ninguém, existe esse susto da folha em branco como pegar uma coisa abstrata, uma massa sem forma. mas, quando se tem claro, quando há interesses de clima, de visual, de escala, de economia, de pertença, se pode prever uma apropriação que finalmente é a única que varia um projeto, seja ou não seja participativo. participativo. A apropriação é a que dá o carimbo de qualidade. Não... A apropriação é a única que medição real na cidade. Eu tive que fazer esse exercício que é tão difícil que é assumir um cidadão generalizado da perspectiva mais humana, mais humanamente possível. Houve, sim, e é importante num processo como o de Medellín, que foi tornando-se cada vez mais participativo, depois dos projetos que mostrei, já se envolveu mais a comunidade ou em aproximações prévias. No caso, os meus projetos de Medellín, houve uma instância muito importante. Uma vez que decididos os projetos começaram suas construções, houve uma socialização do projeto. Fomos da comunidade contando o que estávamos fazendo. E levá-los a entender três coisas fundamentais que para Medellín eram muito importantes. Que vai ser de graça, que poderiam entrar a qualquer hora. E três, que se imprimiria a toda qualidade possível. e nesse momento se fez uma medição que eu não conhecia porque empresas públicas não, por estatuto, não podia investir dinheiro num projeto social. Se não apenas em projetos que prestassem serviços com água e energia. E se fez uma medição de como poderia ser rentável o projeto. Ou seja, isso é importante. O projeto público pode ou não pode ser rentável. Não pode ser rentável, eu acho, mas se usou um sistema de aspiracional. Vou explicar. Os que estavam fazendo as enquetes e a socialização do projeto perguntavam a um pai de família, uma mãe de família, se achavam lógico e desejável ir ao cinema. E quantas vezes iriam ao cinema? Se eles pudessem, se tivessem recursos econômicos. Esses cidadãos não podem ir ao cinema. se alguém respondia que sonhava com ir ao cinema duas vezes ao cinema com seus quatro filhos, basicamente o que se fazia é que se somava o valor do ticket do cinema mais a possibilidade de consumir uma Coca-Cola ou um cachorro-quente e assim se fazia uma estimativa do custo-benefício que teria um cidadão que poderia ceder de graça a cinema todas as noites com seus cinco filhos. Essa noção de socialização e participação veio numa instância posterior e que, insisto, as outras instâncias do governo fizeram trabalho mais de participar, procurar esses espaços públicos ou parques públicos chamados a concurso por alguma entidade governamental, ministério ou município. Uma coisa que acontece é que a comunidade não tem, às vezes, nem as ferramentas nem a imaginação para pensar em que se pode tornar aquilo. Às vezes, tem que se pensar que é uma participação de todos os estamentos. O pouco problema que teve a arte, sobretudo a arte contemporânea e os artistas contemporâneos, para fazer do espaço público um local de participação. Os artistas saíram dos museus e galerias para a rua, para propor suas coisas ao espaço aberto de forma que o posador da obra de arte não seja uma personagem que vai apenas olhar, senão que se envolva na sua vida diária. É por isso que o olhar da arte de alguém mais geral é mais, é muito importante. Algumas anedotas, quando se fez o parque de Bitacura era acrescentar várias hectares de parque a uma comuna peculiaridade, uma comuna rica, a comunidade se opôs a esse parque, porque diziam vão chegar pessoas de outras comunas, o parque vai se transformar num local para que as crianças do colégio se reúnam para fumar outras coisas, vai se transformar num local perigoso. A verdade é que as pessoas de outras comunas é o que aconteceu, vai pessoas de outros lugares de Santiago e a comunidade dizia, não, preferimos que se dê em concessão para fazer uma quadra de golfe, uma cancha de golfe, etc. houve uma grande briga. Então, as comunidades também, às vezes, são transgressoras da democracia. Deve-se ter um pouco de cuidado, então, também para nas enquetes, ou na informação, nossa informação. E o parque deve ser memorável. o que nós quisemos fazer no Bicentenário é um pouco isso, que a comunidade descobrisse uma geografia e um território que pudesse dizer, esse é um lugar onde eu gostaria de estar. de alguma maneira pudesse dizer, eu também estive aí. Como pensar e desenhar o extenso espaço público conformado pela malha peatonal das vias urbanas? Penso que cabe aos arquitetos e urbanistas olhar também para essa escala de desenho no espaço público, que é comumente mantida apenas pela manutenção da passagem e não mantida pela permanência e conexão entre os espaços livres dos equipamentos públicos e intervenções maiores. Como pensar a conexão entre essas intervenções de escala maior e a conexão entre elas? Se conseguíssemos que as crianças voltassem para o colégio a pé com esses vão e esses sistemas de mães que ficam de acordo para levar uns ou outros transformar a cidade num verdadeiro caos às oito da manhã? Estaria respondendo alguma coisa ao que você diz? Se uma criança pudesse ir ao colégio e daí volta seguro, tranquilo, como se fazia duas gerações atrás. Eu sempre fui andar no colégio. Meus filhos e meus netos nunca puderam ir a pé. Eu gostaria de ver um pouco o comentário anterior e complementar dessa última reflexão, essa pergunta complexa. Como arquiteto não podemos escapar ter que ser os curadores naturais de uma complexidade urbana, social e temos que decidir quando escutamos o que é verdadeiro ou o que faz sentido utilizar. Ou quando observamos, temos que aprender a escutar e ver o que se escuta. No caso da comunidade, não esqueçam e é importante ter um olhar cauteloso. em Bogotá, quando o Penhalosa começou seu projeto macro de parques e cidade, a primeira iniciativa foi a de que todos os arquitetos que tivessem ganhado os concursos de méritos conversassem com a comunidade antes de começar o desenho. Isso foi muito emotivo e muito rapidamente chegaram a conclusões fortes. Por exemplo, procurar explicar um caso. Chegaram alguns lugares que tinham sido invadidos por creches construídas pela comunidade em espaços públicos. no que estava decretado como área pública. Quando se decretaria pública, o espaço cívico é da totalidade da cidadania ou da totalidade do território. A comunidade se auto-invadiu um território público. quando se entrou em contato com a comunidade se viu também que a comunidade tinha pegado também outro espaço público para estacionamento. Eles viram que o representante da comunidade era o proprietário do açougue da esquina que era quem tinha mais poder sobre a comunidade e era quem estava interessado que o parque fosse pegado pelo estacionamento. Seu negócio sua loja exigia de estacionamento. Então, como parte da comunidade ele defendia defender os parqueiros. Esse é um estado menor da política. Às vezes achamos que nos representam 100% e muitas vezes é falso. No caso da creche também tinha sido as mães das da ideia demonstraram que definitivamente havia uma necessidade de outras comunidades que precisavam passar por esse espaço público e ter espaço de lazer aí. E com esse creche tinham suprimido um espaço que fazia parte de um itinerário de um roteiro muito maior da cidade. Quando se traça uma cidade, se pensa na cidade, tem que se pensar nesse trajeto natural do transeunte, do pedestre. Convivência, solidão, todos os matizes que nos oferecem a convivência e temos que tecer uns fios muito finos os urbanistas ou arquitetos o arquiteto entra tudo, urbe, paisagem, acho que não há fracionamento. eu queria encerrar dizendo que foi um prazer muito grande conversar com vocês essa tarde, ouvir essas duas apresentações e perceber que existem pontos de consenso e caminhos que essa profissão pode encontrar um lugar nesse debate, porque eu acho que também é importante a gente lembrar que para além do arquiteto que resolve tudo, nós somos parceiros de um trabalho coletivo multidisciplinar, então é preciso saber se colocar como aquele que vai procurar fazer essa síntese através do desenho, o desenho de fato ele tem essa capacidade de juntar tudo isso, agora é uma habilidade, uma habilidade que a gente tem que desenvolvendo, fazendo experiências, discutindo, mas principalmente deixando por trás de tudo sempre esses valores humanos presentes, sejam das escalas, sejam das crianças, porque o espaço realmente forma, informa, ele é pedagógico, isso a arte nos ensinou bravamente, então eu queria encerrar dizendo que o desafio de desenho continua e que se a gente puder continuar conversando certamente avançaremos de forma construtiva e qualificada. Muito obrigada. Aplausos